Olá, foi inaugurado em São Bernardo do Campo, São Paulo, o Hospital de Clínicas Municipal José Alencar. A primeira etapa da unidade tem 70 leitos e 6 salas cirúrgicas. Inicialmente serão realizados procedimentos de neurocirurgia, traumatologia e ortopedia. Outras duas etapas do hospital devem ser concluídas em 2014 e em 2015. Veja como foi a cerimônia de inauguração que teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ouviremos as palavras do senhor Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo e presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC. Hoje é um dia, um dos mais felizes da minha vida pública. Porque eu me lembro, em 2008, presidente Lula, presidenta Dilma, lá na Rua Continental, no nosso comitê, onde estavam preparando o programa de governo, ouvindo os bairros, as comunidades, as reuniões, as sugestões. E o que eu ouvia na rua era o pedido, praticamente, um apelo do nosso povo para que nós aumentássemos e melhorássemos as condições de saúde da nossa cidade. E a constatação de que mais de um terço dos partos das nossas companheiras seriam necessários mandar para fora da cidade por ausência de leitos hospitalares em nossa cidade. A reclamação da ausência de atendimento e da precariedade das estruturas da saúde pública em nossa cidade, das nossas UBS, dos prontos-socorros e dos nossos hospitais. E, acima de tudo, a ausência de leitos hospitalares. Ao chegar na reunião da equipe que preparava o programa de governo, ao olhar, inicialmente, o primeiro esboço do programa de governo, perguntei, cadê o hospital aqui no programa de governo? Os meus companheiros e companheiras que assessoravam nesse momento, com muita experiência de gestão pública municipal, muitos deles compõem a minha equipe, diziam, mas Marinho, um hospital dessa magnitude é muito caro, a cidade não terá capacidade de fazê-lo. E o custeio? Aí eu disse, os recursos para fazer a obra, vocês não se preocupem, a responsabilidade é minha, eu vou atrás e vou conseguir. Vou conseguir porque tem em Brasília o presidente Lula que seguramente vai nos ouvir. Vamos conversar com o governo do Estado e seguramente vai nos ouvir. E vamos dar a parcela de colaboração, de contribuição do nosso orçamento próprio. E tem mais, tinha um mapa na parede do escritório, do comitê de campanha, levantei, fui lá e disse, aqui passa Anchieta, aqui passa Imigrantes, todos os equipamentos públicos estão no centro da cidade, esse será do lado de lá da Anchieta, entre Anchieta e Imigrante, vai ser no Alvarenga. Aí ele dizia, mas nós não temos terreno lá, nós haveremos de arranjar. E aí os amigos dos licentinos cederam numa parceria o terreno, presidenta Dilma, se quer nós compramos, cedeu para, com compromisso nosso de contrapartida, de reestruturar o asilo que tem aqui, que nós iniciamos a obra, e espero que a obra esteja indo bem da recuperação do asilo, depois eu vou fazer uma vistoria, lá vai estar tudo certo. E o convênio para que eles explorem o estacionamento para fazer renda corrente, receita corrente para a Casa São Vicente de Paula. Não foi uma boa, um bom acordo, uma boa parceria? Ajudamos a Casa São Vicente de Paula, temos o terreno para o hospital, sem gastar recurso público, então ficou uma bela troca, uma bela parceria. Agora, é importante a gente ter muita clareza. Não fosse a determinação do nosso povo, não fosse a possibilidade, em primeiro lugar, de parceria com o governo federal, com o presidente Lula, na sequência com a presidenta Dilma, com os ministros, em particular, de forma muito especial, com o ministro e sua equipe, o ministro Alexandre Padilha, que foi, assim, um parceiro fantástico e incansável. O hospital, presidenta, equipado, vai ficar em 240 milhões de reais. 40 milhões do governo do Estado. Aproveito para agradecer mais uma vez o governador Geraldo Alckmin, que não pôde estar presente, o Davi, meu abraço ao governador, nosso agradecimento, nosso reconhecimento. 74 milhões do município e 126 milhões do governo federal. Nós tínhamos programado a inauguração para sábado passado. Aí a presidenta Dilma não podia. Falei, vamos mudar essa inauguração. Ela tem que dar uma agenda para nós. Não é possível a gente, no dia da festa, não ter o principal parceiro na festa, conosco. Na verdade, e na véspera do aniversário da presidenta, estão os nossos sinceros agradecimentos. Eu e nós conseguimos vencer as etapas todas, entrar no programa de governo. O sofrimento que foi ao longo do tempo, qual o tamanho do hospital? Ganhamos as eleições, iniciamos preparar e discutir. Bom, primeiramente pensávamos, e nós botamos no programa de governo, se eu não me engano, um hospital de, no mínimo, 100 leitos. Depois nós fomos estudar, aprofundar as necessidades, 100 não seria suficiente. E uma discussão do custeio sempre ali presente. Olha, mais de 100 leitos o custeio. 200 leitos. Não era suficiente. E aí eu determinei, vamos fazer o hospital que venha resolver a demanda, a pendência que nós temos na cidade de São Bernardo do Campo. É isso, Maurício Mendes, presidente da Fundação ABC, grande parceiro. Hoje, 293 leitos. Depois eu fiquei, briguei com a Artuva, por que não arredondou para 300? É capricho 293? Mas esse hospital, de 293 leitos, para ter uma ideia, hoje, nós temos, antes desta inauguração, 41 leitos instalados na nossa cidade, de UTI. 41 leitos de UTI, entre pronto-socorro central, hospital Anchieta, e o Agamu. Aqui, nós teremos 60 leitos de UTI. Então, é mais do que dobrado que nós temos hoje. Olha a dimensão do que nós estamos entregando hoje. A capacidade de quantidade de cirurgia, tudo isso mudará. A quantidade dos leitos, a dimensão do atendimento. Hoje, nós, por exemplo, não atendemos, para citar um exemplo, não tem cirurgia de neurocirurgia aqui, na cidade. Qualquer paciente que venha ter um diagnóstico de necessidade de cirurgia, de neurocirurgia, nós precisamos correr, pedir, pelo amor de Deus, por uma vaga no Mário Covas, no Serraria, no Hospital de Clínicas em São Paulo, e assim sucessivamente. A fila de espera de cirurgias ortopédicas, que é gigantesca, oftalmológica, entre outras, que são gigantescas as filas de espera. Mas, a partir deste momento, nós vamos correr para limpar esta fila e botar em ordem e garantir um bom atendimento à nossa população. Não foi fácil, mas é muito prazeroso. Hoje estamos iniciando a entrega deste hospital e vamos iniciar na primeira fase de funcionamento, porque ele entrará em fases. A primeira fase começará dia 19, as primeiras internações. Vamos preparar o hospital daqui até o dia 19 e vamos começar as primeiras internações, colocando em funcionamento, inicialmente, 70 leitos. E, dentro de um ano, 100% em funcionamento, colocando totalmente em funcionamento, dentro de um ano. Então, esse é o processo que nós vamos entrar e colocar em operação. Aqui vamos oferecer especialidades médicas, dar consulta aos exames, para os pacientes encaminhados pelas UBSs, pelas UPAs e pelo pronto-socorro central. É bom esclarecer que, ao sentir mal, não venha para cá, vá para a UPA ou para o pronto-socorro central. E, de lá, é que é encaminhado para cá, está certo? Que não tem pronto-socorro aqui. É importante que a gente compreenda isso. Tem uma grande preocupação se nós vamos atender outras cidades e que, portanto, os nossos pacientes continuarão tendo dificuldade. É evidente que o SUS, o sistema SUS, ele é solidário. Ele trabalha não somente na cidade. O Anchieta, por exemplo, se transformará em hospital de oncologia referência regional. Então, nós vamos passar a atender oncologia da região. Para alguém da cidade vizinha ser atendido aqui, é preciso entrar na agenda que regula o agendamento à internação aqui. Não será direto. portanto, quem vai fazer a gestão é a Secretaria de Saúde da nossa cidade, com prioridade absoluta para o povo da nossa cidade. Ele funcionando plenamente, presidenta, vai mudar o perfil também da região, e não somente da cidade. porque hoje nós demandamos vagas no Hospital Serraria em Diadema, no Hospital Mário Covas em Santo André. Nós deixaremos de demandar essas vagas. Portanto, vai melhorar o fluxo do agendamento para toda a região, influenciará em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, em Mauá, em São Caetano, em Santo André, em Diadema. Isso é importante a gente ter clareza disso. Então, o conceito muda bastante. Presidenta Dilma, ministro Padilha, presidente Lula, amigos e amigas, sem o apoio de vocês, isso não seria possível. Sem o apoio inicial do presidente Lula e na continuidade da presidenta Dilma, isso aqui não seria possível realizar. É muito importante a gente ter consciência disso. O governo federal, a partir de enxergar as necessidades das cidades e das regiões, ajuda de forma determinante o desenvolvimento das cidades e das regiões. Portanto, mais uma vez, os meus cumprimentos, presidenta e companheiro Lula. Agradeço também, mais uma vez, o governo do Estado. Presidenta, ministro Padilha, tenho certeza que sem o empenho de vocês, nada disso era possível. Portanto, o meu agradecimento público, o nosso reconhecimento, reconhecimento do povo da nossa cidade, os nossos sinceros agradecimentos e o desejo de muito sucesso, muito sucesso para continuar tocando o nosso país, muito sucesso para colocar totalmente em prática todos os projetos ora em andamento. Aproveito para fazer o agradecimento do programa Mais Médicos. Esse programa Mais Médicos, presidenta, é de uma dimensão que eu acredito que muita gente ainda não se deu conta. O depoimento das pessoas ao ser atendido por profissionais que acabam de chegar de outros países, mas que chega com outra cabeça, chega com a cabeça de um médico que examina uma senhora que pergunta onde mora, como é a sua casa, como é o seu bairro, se a condição habitacional é adequada ou não é adequada, que toca as pessoas para fazer os exames, e esse é o depoimento das pessoas, finalmente um médico me examina. Vai influenciar o comportamento e o conceito de atendimento nas unidades básicas de saúde, nas unidades de urgência e emergência de média complexidade. Então, eu queria trazer esse depoimento das pessoas. E o nosso agradecimento. Nós já temos 11, não é isso? Entre brasileiros, cubanos, e me parece ter um mexicano também, todos felizes de estar aqui conosco e deixando o povo muito feliz no seu processo de atendimento e criando uma interação muito saudável com os profissionais que já atuavam na nossa rede. Então, esse é o depoimento, presidenta, em relação ao programa Mais Médicos, o Padilha apanhou para caramba, a senhora também, mas, quando a gente apanha, depois vê, deu certo, fica a grande satisfação e fica aqui esse testemunho de quem pode olhar aqui na ponta o que está acontecendo com esse programa. Portanto, o nosso, muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós, abençoe os trabalhadores que vão trabalhar aqui, abençoe essa querida presidenta, seus ministros e ministras, sua equipe e todos os nossos companheiros e companheiras. Convidamos, neste momento, a comitiva da Câmara Municipal de Vereadores de São Bernardo do Campo para entregarem o título de cidadã são-bernardense à presidenta da República, Dilma Rousseff. Convidamos, presidente da Câmara, Municipal, Tião Matheus, também o vereador, vice-presidente da Câmara, doutor Fábio Landi, Gilberto França, vereador e líder de governo, Zé Ferreira, Rafael Demarque, também o vereador Reginaldo Burguês, vereador Palinha, vereador Ferraresi, também aqui presente, vereador Luizinho, vereador Toninho da Lanchonete, vereador Cabreira, vereador Paulo Dias, vereador João Batista, também presente, vereador Ramon Ramos, vereador Marcos Lula e também o vereador Mauro Miaguti entregam neste momento o título de cidadã são-bernardense à nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Vamos lá, todos os vereadores juntos para uma foto oficial. Agora sim, uma salva de palmas, a presidenta Dilma Rousseff é agora cidadã são-bernardense. Muito obrigado aos nossos vereadores, recebendo o título das mãos do nosso presidente. Agora sim, novamente, uma salva de palmas. Está entregue o título à nossa querida presidenta da República, Dilma Rousseff. José Alencar Gomes da Silva nasceu em 17 de outubro de 1931 no distrito de Itamuri, município de Muriaé, zona da Mata Mineira. Filho de Antônio Gomes da Silva e Dolores Pérez Gomes da Silva, José Alencar foi casado com Marisa Campos Gomes da Silva e teve três filhos, Josué, que nos acompanha nessa cerimônia, Maria da Graça e Patrícia, os netos Ricardo, Giovana, Bárbara, Josué e Davi e as bisnetas Maria e Manuela. Empresário e vice-presidente da República nos dois mandatos presidenciais de seu amigo Luiz Inácio Lula da Silva, José Alencar construiu sólida reputação pessoal e profissional. Admirado e amado por familiares e amigos, seu nome foi escolhido como patrono deste Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo que hoje inauguramos. Para celebrar sua memória, ouviremos as palavras de seu filho, Josué Gomes da Silva. As minhas palavras serão breves, mas nesse momento de grande emoção para a nossa família, eu não poderia deixar de agradecer e aplaudir. Aplaudir o povo de São Bernardo por estar recebendo essa magnífica obra. aplaudir o povo de São Bernardo por ter à frente da gestão desse município o brilhante, o competente Luiz Marinho e sua excelente equipe. Como o prefeito Luiz Marinho já explicou, este hospital que se inaugura hoje é o coroamento de um trabalho no campo da saúde que de fato transformou a saúde de São Bernardo e da região e uma saúde padrão FIFA. Nós temos no Brasil inúmeros exemplos de saúde de alta qualidade e certamente no município de São Bernardo com o apoio decisivo do governo federal do Ministério da Saúde nós estamos podendo entregar condições dignas para a população não só da cidade mas de toda a região. são também palavras de agradecimento a família toda minha mãe minhas irmãs os netos de José Alencar estão todos emocionados prefeito Marinho e agradecidos pela escolha do nome do papai para esta belíssima obra. Nós de fato ficamos imaginando o que pode ter levado a cidade de São Bernardo o senhor a escolher o nome do papai e talvez a luta dele a atitude dele durante o período de adversidade lutando contra o câncer sempre com otimismo sempre com alegria sempre com coragem talvez tenha sido a principal razão. essa característica que ele tinha de enfrentar as adversidades com coragem com otimismo com um pensamento positivo certamente inspirou e continua inspirando milhares de pacientes e familiares eu mesmo fui testemunha ao cruzar com pessoas desconhecidas às vezes num corredor de hospital e elas fazerem a ele através de mim um agradecimento por terem dado força a elas para superar aquele momento difícil eu posso também dizer que ainda que essa fosse uma característica do papai enfrentar com destemor as adversidades eu posso assegurar presidente Lula que ele teve uma motivação especial de lutar contra o câncer e o prognóstico era de que ele iria resistir durante dois anos e resistiu mais de cinco anos que foi poder acompanhar foi poder estar ao lado do senhor contribuindo um pouquinho com um trabalho magnífico que o senhor fez de trazer para o nosso país uma era de prosperidade de desenvolvimento mas com justiça social com redução das desigualdades eu espero realmente que o nome do papai inspire os milhares de pacientes que serão atendidos aqui com dignidade e certamente serão curados muito obrigado muito obrigado mesmo São Bernardo ouviremos as palavras do secretário de saúde do estado de São Paulo senhor Davi Uip trago nesse momento um grande abraço do governador Geraldo Alckmin e o seu compromisso em investir em todos os municípios do estado de São Paulo mas também investir muito na região metropolitana do grande ABC nas prefeituras do ABC o governo do estado de São Paulo hoje ele é parceiro dos municípios ele é parceiro dos municípios do grande ABC nesse hospital o governo do estado ele investiu 40 milhões no hospital Mário Covas que agora é o hospital escola da faculdade de medicina da ABC o orçamento que era de 120 milhões ano passou para 160 milhões liberamos nos últimos três dias o que falta para completar a obra do hospital de Ribeirão Pires e assim os demais investimentos eu vou ser muito breve e deixar a última e eu entendo como importante mensagem a saúde não tem partido a saúde não tem preferências a saúde não tem ideologia o partido da saúde é o partido da saúde então esta parceria ela deve refletir o que nós brasileiros queremos cuidar e tratar de gente cuidar e tratar das pessoas muito bom dia parabéns e muito boa sorte para o nosso hospital neste momento o ministro da saúde assina a portaria ministerial que estabelece recursos no montante anual de 54 milhões 415 mil e 500 reais a serem incorporados ao limite financeiro de média e alta complexidade do estado de São Paulo e do município de São Bernardo do Campo passamos a palavra ao senhor Alexandre Padilha ministro da saúde eu tenho acompanhado a construção desse hospital desde o começo desde quando isso aqui era um terrenão um barranco né Arthur a gente chegava olhava será que isso vai virar um hospital depois acompanhando a execução da obra o andamento da obra acompanhando junto com o pessoal da caixa que está aqui e quando a gente entra nesse hospital a primeira coisa que a gente tem e certamente todo mundo aqui teve e vai ter oportunidade de conhecer o hospital antes dele começar a funcionar a gente espera que seja a última vez que alguém tenha que entrar nesse hospital né só entrar para conhecer a gente fica impressionado é ou não é é impressionado e eu quando entrei hoje com o hospital já pronto eu me lembrei Marinho que ao longo dos anos da construção desse hospital você também foi construindo uma rede de saúde aqui em São Bernardo do Campo que vai fazer esse hospital funcionar melhor aí fiquei pensando você vai lembrar Marinho quando começou o seu governo municipal nem o SAMU que hoje já está em todo país cobre 150 milhões de brasileiros e o Arthur Quioro foi o pai do SAMU porque ele era o diretor do Humberto na época que o Humberto Costa era ministro da saúde nem o SAMU que estava tudo aqui ainda funcionava em São Bernardo do Campo esses anos foi o período e os anos para a gente alinhar aproximar aquilo que era o desejo na área da saúde do presidente Lula e da presidenta Dilma do Ministério da Saúde com aquilo que eram as necessidades de São Bernardo nesses anos nós não fizemos só um hospital como esse foram reformadas as unidades de saúde aqui em São Bernardo construímos novas unidades básicas de saúde construímos nove UPAs 24 horas aqui em São Bernardo nesse período e colocamos para funcionar e a gente sabe a importância da UPA 24 horas hoje porque se tiver um hospital e não tiver UPA pode ser o hospital mais bonito ele vai ficar lotado porque ao invés das pessoas terem a UPA para resolver o problema na UPA vai vir todo mundo para dentro do hospital fizemos a implantação da rede de segonha da rede de cuidados às drogas à dependência química um conjunto de mudanças e em todas elas presidenta a senhora teve o prazer de conhecer esse hospital e de inaugurar uma UPA aqui em São Bernardo do Campo eu vi a senhora falando como a senhora ficou impressionada com as duas construções com a qualidade das duas construções esse mesmo padrão eu vi em todas as unidades de saúde que o Marinho inaugurou aqui em São Bernardo do Campo ao longo desses anos e eu não tenho dúvida nenhuma que isso tem a ver porque todos nós aqui somos da escola do presidente Lula e o presidente Lula sempre falou para todos nós se é para a população que mais precisa se é para as pessoas que não tem um recurso não tem dinheiro para ter outra opção do sistema de saúde se é para as pessoas que dependem só do SUS aí que tem que ser mais bonito com mais qualidade com mais conforto com mais condições de trabalho para os médicos para os enfermeiros para os técnicos de enfermagem fisioterapeutas terapeutas ocupacionais psicólogos para os dentistas todos que vão atuar numa rede como essa eu visito hospital toda semana público e privado e posso dizer meu Marinho eu encontro hospital igual ao parecido mas melhor do que esse hospital de clínicas municipal de São Bernardo do Campo e tão moderno com soluções tão modernas que eu vi aqui eu nunca tinha visto a gente inaugurar pelo sistema único de saúde aqui no nosso país por isso por isso que a gente fica feliz quando alguém ouve 126 milhões de reais do governo federal a maior parte do governo federal a contribuição que o governo do estado deu está aqui o secretário Davi Uip meu grande amigo e a forte contribuição que a prefeitura deu esse cada real que nós investimos aqui a gente fica feliz quando a gente coloca um dinheiro para a saúde e o dinheiro vira serviço de qualidade para toda a população o Arthur que eu estava me falando aqui quando a gente inaugura um hospital como esse como todo mundo tem que entrar no hospital todo mundo quer ver ninguém quer só ver o hospital do lado de fora é ou não é todo mundo vai querer ver tem uns equipamentos modernos aí nesse hospital então todo mundo vai querer mexer no equipamento tocar e aí o pessoal vai visitar o Arthur estava falando que vai montar visitas da população né Arthur para todo mundo poder conhecer conhecer como funciona o hospital para a gente usar bem o hospital para que a gente possa entender como funciona o hospital esse negócio de neurocirurgia onde que vai ser a neurocirurgia que é para fazer a cirurgia de cabeça de problema do sistema nervoso esse problema de ortopedia que faz cirurgia de ombro de coluna né de tronco de joelho de todas as situações cirurgia de varizes que é um problema que falta muito como que vai funcionar cada um deles essa coisa chamada hospital dia o que que é um hospital dia né é importante todo mundo que a gente possa ir lá conhecer o pessoal vai tocar nos aparelhos depois eles vão ter que ter um tempo para higienizar porque todo mundo foi conhecer então você tem que transformar um hospital todo limpo como se tivesse estéreo depois ver se todos os aparelhos estão funcionando direitinho para começar a funcionar e a gente fica muito feliz com o que vai acontecer a partir do funcionamento desse hospital como foi dito pelo Marinho se uma pessoa hoje fosse vítima de um acidente de trânsito aqui em São Bernardo na cidade ou na Imigrantes ou na Anchieta vinha para um pronto-socorro e para o hospital o médico identificar que aquela pessoa precisa de uma neurocirurgia rápida para salvar a vida daquela pessoa teria que transferir essa pessoa para uma outra cidade a partir do funcionamento do hospital ninguém é para achar que pode ter acidente de trânsito não é para continuar se preocupando por ter acidente de trânsito mas se essa fatalidade ocorrer vai consertar a cabeça a medula o sistema nervoso aqui mesmo em São Bernardo do Campo de graça pelo sistema único de saúde no hospital como esse quero falar para os meus colegas profissionais de saúde ter um hospital como esse é muito bom ter uma estrutura como essa é muito bom ter equipamentos modernos como esse é muito bom mas a alma de um serviço de saúde são os seus profissionais de saúde e como eles cuidam das pessoas por isso a gente fala sempre e com razão de que a gente precisa cada vez mais melhorar a estrutura das unidades de saúde por isso quando a gente se depara de poder trabalhar numa estrutura como essa nós temos que ter o dever e a missão humanitária de quem escolheu ser profissional de saúde e cuidar das pessoas que entram nesse hospital como se fosse um irmão nosso como se fosse um parente nosso como se fosse um filho nosso como se fosse um conhecido porque as pessoas que procuram um hospital elas não procuram a máquina a máquina é uma parte do cuidado mas elas esperam um médico que cuide das pessoas que examine as pessoas que tenha a preocupação com o que vai acontecer com essa pessoa que tem um cuidado humano permanente eu não tenho dúvida que essa é uma diferença do Mais Médicos essa é uma diferença do Mais Médicos o Mais Médicos vai ter vários impactos por exemplo eu vou sair daqui hoje vou lá para a cidade de registro no Vale do Ribeira que é a região menos desenvolvida economicamente do nosso estado de São Paulo para receber os médicos do Mais Médicos que vão para os municípios do Vale do Ribeira porque pela primeira vez pela primeira vez todos os municípios do Vale do Ribeira que é a região mais pobre do estado de São Paulo vão ter pelo menos um médico para atender as pessoas que precisarem ter esse atendimento como já disse o Arthur são 18 aqui em São Bernardo mas não é só o número não é só o atendimento imediato esse hospital aqui deixa São Bernardo do Campo com todas as condições de receber uma faculdade de medicina do Mais Médicos aqui na cidade de São Bernardo do Campo porque a gente sabe a gente sabe que uma das coisas que vai ajudar a termos mais médicos perto dos bairros mais pobres para atender o filho do trabalhador é darmos cada vez mais oportunidade para o filho do trabalhador poder entrar numa faculdade de medicina e numa escola de medicina não vamos só formar médicos porque para formar um médico são seis anos do curso de medicina aí a pessoa fica como médico aí depois ele pode escolher fazer uma especialização uma especialidade eu e o Davi o IPE por exemplo escolhemos mexer com doenças infecciosas fazer infectologia o Arthur escolheu ser médico sanitarista tem médico que vai escolher ser pediatra outros cuidar de cirurgia esse é o momento que a gente chama da especialização e a residência médica com mais médicos além de São Bernardo poder formar médicos também vai poder formar especialistas ano que vem começa especialização de pediatra aqui em São Bernardo do Campo especialização de psiquiatra que a gente precisa muito por conta da dependência química do crack das drogas especialização de outras especialidades de clínica médica e agora com o hospital pronto né Arthur no ano que vem São Bernardo vai poder pedir para fazer uma especialização de cirurgia aqui em São Bernardo do Campo que esse ano não podia ainda de neurocirurgia e de outras especialidades para terminar gente deixa eu explicar o que é isso que eu assinei aqui o governo federal pela presidenta Dilma colocou 126 milhões de reais para construir e ajudar o Marinho a construir e equipar esse hospital mas a maior dor de cabeça que o Marinho vai ter já teve uma dor de cabeça pequena e muito esforço e muito trabalho né Marinho que é para construir e equipar do jeito da qualidade que está o hospital mas depois quando o hospital começa a funcionar aí vem um outro desafio que é manter o hospital que é poder comprar os medicamentos poder contratar os médicos os enfermeiros fazer tudo funcionar de forma correta e a coisa mais difícil para isso é o que a gente chama de recurso de custeio o que eu assinei aqui o que eu assinei aqui é uma decisão do Ministério da Saúde por orientação da Presidenta Dilma porque o governo federal com a Presidenta Dilma ajuda a construir ajuda a equipar mas ajuda a manter também recursos de custeio Marinho você recebeu 126 milhões nesses 2, 3 anos para construir e equipar e agora com essa portaria você já começa recebendo mais quase 60 milhões de reais todo ano para manter na medida que vai tendo novas especialidades novos leitos novos leitos de UTI vai aumentando esse recurso de custeio e de manutenção e isso só é possível porque nós tivemos também a coragem de além do mais médicos tentar superar uma coisa que existia no SUS que é uma coisa chamada tabela SUS a tabela SUS a ideia é como se saúde fosse supermercado supermercado você não vai lá e vê assim arroz é o preço tanto feijão é o preço tanto o leite custa tanto só que saúde não pode ser visto como mercadoria em supermercado saúde é cuidar da vida das pessoas saúde é cuidar de quem precisa então o que nós superamos no modelo o que que é além de pagar o hospital por aquilo tipo da cirurgia que ele faz pelo tipo de exame que ele faz nós demos um incentivo que é um recurso a mais bastante a mais que ajuda a fazer 70% do que vai ser o custeio aqui do Marinho que é um recurso de acordo com a qualidade do hospital a pessoa quando entra no hospital com problema de vesícula ela não quer saber se fizeram 10 exames de sangue 10 exames de urina 3 ultrassons ela quer entrar com problema de vesícula e sair com problema de vesícula resolvido é ou não é então o ministério da saúde passa a pagar mais o hospital que se esforça em fazer com que o problema da população seja resolvido parabéns prefeito Luiz Marinho parabéns Arthur Pioro e São Bernardo dá mais um passo para melhorarmos a saúde de São Bernardo e do ABC um grande abraço a todos convidamos a presidenta da república presidente Luiz Inácio Lula da Silva o ministro da saúde prefeito de São Bernardo do Campo e o senhor Josué Gomes da Silva para encerrarem a placa inaugural do hospital de clínicas municipal José Alencar uma salva de palmas está encerrada a placa alusiva a inauguração do hospital de clínicas municipal José Alencar senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff eu queria dizer para vocês que hoje eu estou aqui e o hospital das clínicas José Alencar é um presente especial que nós aqui todos juntos entregamos a população de São Bernardo do Campo e aí eu fico muito honrada com isso eu fico muito honrada porque o Padilha disse se não é se não está sem dúvida nenhuma está entre os melhores eu quero dizer para vocês uma coisa eu entrei aqui eu já fui em muito hospital eu fui em muita inauguração mas eu entrei aqui e me espantou no bom sentido da palavra a qualidade do hospital a qualidade os detalhes por exemplo na UTI me chamou a atenção até porque o Arthur me mostrou o fato que na UTI você tem janelas que essas janelas dão para uma vegetação uma plantinha verde me chamou a atenção o cuidado que esse hospital tem nos mínimos detalhes além do fato de ele ser equipado com equipamentos de última geração mas ele tem aquele cuidado também com as pessoas que vão acompanhar os doentes a sala em que os pacientes familiares que acompanham aliás que os familiares acompanham pacientes na UTI é uma sala toda cuidadosa é uma sala que vai ter o conforto para garantir que as pessoas que estão passando por um momento difícil não tenham ainda o absurdo de viver uma situação de desconforto e falta das mínimas condições de passar o tempo difícil ali esse hospital então ele tem algo que eu considero que é o elemento principal principal elemento é ele é um hospital feito e construído e mais do que tudo imaginado para atender pessoas porque um hospital feito para atender pessoas ele tem de levar em conta o elemento fundamental quando se está doente quando a gente está doente a gente está frágil quando a gente está doente a gente está desprotegido nós estamos na situação humana mais difícil que é quando a gente enfrenta o fato que a gente é mortal então esse hospital tem um grau de humanidade que torna essa se é possível dizer ter esta situação de fragilidade mais facilmente suportável porque ele é acolhedor ele nos envolve ele permite justamente que a gente se sinta melhor que a gente trabalhe a parte psicológica do doente e que transforme essa numa situação menos penosa eu quero dizer que ele faz just a importância a importância de São Bernardo nessa região ele vai garantir um atendimento do que se chama de alta complexidade e isso é muito importante numa região populosa como essa não só para São Bernardo mas para Diadema e para Santo André e para cidades vizinhas porque será uma forma de diminuir a pressão de demanda sobre esses outros hospitais eu acredito que poucos hospitais pelo menos aos quais eu conheci nesses últimos tempos tem essa capacidade para mil e quinhentas internações mil e quinhentas cirurgias dez mil consultas por mês é um grande hospital sem dúvida um hospital do tamanho de São Bernardo e essa é uma parceria porque esse empreendimento exige que estejamos juntos governo estadual prefeitura e governo federal e que o governo federal coloque uma parte maior dos recursos nós todos aqui estamos investindo 240 milhões 126 milhões é a parte do governo federal e certamente nós daremos uma contribuição significativa na manutenção desse hospital na garantia que esse hospital terá um serviço à altura da sua qualidade é o hospital José José Alencar é um dos maiores investimentos do governo federal na área de saúde aqui no estado de São Paulo não é o único investimento nosso porque nós olhamos a questão da saúde como falou Padilha como uma rede não não basta ter hospital você precisa de ter posto de saúde UPA unidade de pronto atendimento de urgência e hospital cada um deles resolve um certo tipo de problema o que não é possível é só ter um deles por exemplo tudo indica segundo o ministério da saúde que 80% dos problemas de saúde são resolvidos nos postos de saúde agora para resolver os problemas nos postos de saúde é preciso ter médico nos postos de saúde resolvendo aqueles problemas básicos que as pessoas têm ao longo da sua vida problema de pressão problema quem é diabete problema de tem de fazer o controle da sua taxa de açúcar quem tem criança tem de olhar o problema por muitas vezes a criança pode ter bronquite asma enfim aqueles problemas mais básicos depois na UPA se resolve 97 ou 95 eu não tenho certeza Padilha é 95 ou 97 97 por cento dos demais problemas se resolve na UPA porque uma UPA tem até uma UTI uma UTI menor mas por exemplo se uma pessoa tiver um ataque do coração ela pode ser estabilizada na UTI da UPA e por fim nós temos o hospital para os casos mais graves daí porque também o SAMU é muito importante porque quem leva de uma linha de um ponto a outro da rede é o SAMU sem um sistema de ambulâncias você não tem como estruturar uma rede também sem um sistema de controle de leitos você não tem um controle adequado da rede pois bem a situação do nosso país é que nós temos de melhorar a qualidade do atendimento no posto de saúde na UPA e nos hospitais temos de melhorar a qualidade do atendimento em todas essas áreas para isso a gente tem de começar então nós começamos e como é que nós começamos nós começamos do único jeito que dá para começar escutando as pessoas vendo aquilo que era a maior reclamação da população brasileira quando se trata da saúde qual era ela as pessoas querem ser atendidas por um médico eu quando estou doente quero ser atendida por um médico a senhora quer ser atendida por um médico enfim cada um de nós queremos as mesmas coisas e queremos o melhor atendimento possível que o médico preste atenção que o médico nos escute e que nos responda e que dê a nós a orientação que nós precisamos o que nós vimos em todas as enquetes especiais que o ministério da saúde faz é que as pessoas queixavam e reclamavam muito que não tinham acesso a médio não ia no posto de saúde principalmente as pessoas mais pobres que moravam nas periferias das grandes cidades nas periferias das cidades médias no interior do nosso país no nordeste principalmente na região do semiárido no Amazonas e também aquelas populações de indígenas principalmente nos distritos indígenas e as populações negras quilombolas por isso nós resolvemos fazer todo um chamamento para garantir que houvesse médico suficiente para atender a nossa população e notamos outra coisa além de não ter médico aí nós tínhamos uma certa escassez de médicos especialistas por exemplo médico pediatra médico pediatra é uma coisa difícil de você ter no Brasil em número suficiente então o que que nós fizemos resolvemos primeiro providenciar que houvesse formação de médicos aqui no Brasil criar escolas de medicina como essa que será criada aqui em São Bernardo em vários pontos do país aumentar o número de médicos formados no Brasil e aumentar o número de especialistas mas demora formar médicos e demora fazer também os cursos de especialização mais de seis anos tudo isso demora como a gente tinha de providenciar e tinha de atender com urgência a população nós abrimos também o programa mais médicos não só nessa questão de aumentar as escolas de medicina mas de aumentar o número de médicos prontamente com urgência no nosso país e aí chamamos primeiro médicos brasileiros depois chamamos médicos estrangeiros tanto estrangeiros quanto ao diploma porque tem muito médico brasileiro formado no exterior como médicos de outros países formados nos outros países e é esse programa mais médicos que hoje tem por objetivo garantir o atendimento da nossa população e garantir o atendimento nos postos de saúde de forma que as pessoas tenham acesso a eles no período no período em que eles vão prestar esse serviço de segunda a sexta-feira durante todo o horário que eles vão prestar o serviço e obviamente em alguns casos até fora do horário mas o que é importante é perceber que os municípios todos do país como São Bernardo como todos os municípios aqui da grande do grande ABC se mobilizar e falar olha eu quero tantos médicos cada um falou quantos médicos queriam o ministério da saúde olhou viu aquilo que estava correto e começou a providenciar os referidos médicos hoje nós estamos na seguinte situação até o final dessa semana chega aos municípios do nosso país que pediram médico aqui vai chegar mais sete médicos vai dar um total de 18 médicos aqui em São Bernardo mas no Brasil inteiro chega em torno de 6.500 6.600 médicos isso significa uma cobertura uma cobertura para 23 milhões de pessoas o que é algo muito importante significa que mais 23 milhões de pessoas terão condições de serem atendidas num período de tempo em que anteriormente elas não tinham nenhum atendimento médico até abril serão 13 mil médicos no Brasil e vão ser portanto 46 45 milhões e meio 45 milhões e meio de pessoas com cobertura quando chegar março nós vamos fazer uma reavaliação e se for necessário nós traremos mais médicos para o Brasil e isso é a conclusão de uma coisa muito importante que nós aprendemos aprendemos com o presidente Lula que dizia o seguinte e que disse sempre isso eu não fui eleito para construir muquifo para o povo brasileiro muquifo é algo ruim para o povo brasileiro eu também não fui nós fomos eleitos para buscar para o povo brasileiro aquilo que há de melhor seja no programa minha casa minha vida a melhor qualidade de moradia de casa e de apartamento seja no Pronatec é o melhor a melhor formação técnico profissional que tem no Brasil é isso que nós temos de dar para o nosso povo seja nas nossas universidades agora no caso da saúde isso ainda é mais sério no caso da saúde a questão é a humanização do tratamento de saúde no Brasil nós conseguimos como povo criar o melhor o melhor modelo de atenção à saúde básica o SUS sistema único de saúde que é público gratuito e universal e tem de ser de qualidade é esse o desafio que nós estamos fazendo com mais médicos é procurar segurar que esse sistema de saúde tenha primeiro foco na pessoa humana que a gente olhe antes de tudo para a pessoa mesmo quando a gente olha para a beleza desse edifício nós estamos pensando como será confortável que o Brasil tivesse como seria bom que o Brasil tivesse essa qualidade de atendimento para garantir às pessoas o que há de melhor é isso que nós temos de buscar para o Brasil nunca podemos pensar pequeno nós vamos ter de pensar grande do tamanho do nosso país inclusive na saúde pública com isso eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz e veja como é bom o meu aniversário é amanhã mas o presente é para São Bernardo muito obrigado você assistiu a inauguração da primeira etapa do hospital de clínicas municipal José Alencar em São Bernardo do Campo São Paulo a unidade vai entrar em funcionamento com 70 leitos e 6 salas cirúrgicas inicialmente vão ser realizados procedimentos de neurocirurgia traumatologia e ortopedia outras duas etapas da obra devem ser concluídas até 2015 e quando estiver em pleno funcionamento serão 13 salas cirúrgicas e quase 300 leitos continue com a gente na NBR e na TV do governo federal Tchau E aí E aí E aí E aí